A tabela periódica é uma das ferramentas mais importantes para os químicos e, evidentemente, também muito importante para os vestibulares. Bora começar nessa aula, então, a fazer o estudo da tabela periódica. Bom, a primeira organização dos elementos químicos aqui vem através do Dmitry Mendeleev, que é esse tiozinho aqui, bonachão, com essa barba branca. Aliás, é o Mendeleev que também assina os padrões de qualidade de uma boa vodka. Então, se tiver a assinatura do Mendeleev lá na vodka, saiba que ela é de qualidade. A primeira tabela, essa é uma das tabelas das organizações do Mendeleev, está demonstrada aqui. E essa organização, inicialmente, era feita em ordem crescente das massas atômicas dos elementos químicos. Reza a lenda que o Mendeleev colocava cartões com os elementos químicos numa parede e ele ia organizando de acordo com as características desses elementos químicos e ia batendo certinho em relação a essa ordem crescente das suas massas atômicas. Mas o feito mais interessante mesmo do Mendeleev, que aqui a gente consegue observar pelos pontos de interrogação, que existiam elementos naquela época que ainda não tinham sido encontrados na natureza. Então, ele já tinha previsto, já tinham buracos, digamos assim, na tabela dele. Ele falou, olha, o dia que descobrirem esse elemento químico que vai ter a massa tal, ele vai se encaixar nessa posição e, consequentemente, ele terá as características aqui dessa coluna ou, então, dessa linha. E, realmente, dito e feito, bateu com as características que o Mendeleev já havia previsto. Mas essa é a tabela, digamos que, antiga. Porque a tabela periódica atual, essa daqui foi retirada do site da IUPAC, se você não tem uma tabela periódica, já providencie. Nós temos hoje, atualmente, uma tabela que está organizada em ordem crescente dos números atômicos. Então, se a gente notar bem, nós temos o hidrogênio, o número atômico 1, aí nós vamos lá para a direita, o número atômico 2, aqui em relação ao hélio, passando aqui o número atômico 3 do lítio, 4 berílio, 5 do boro, 6 carbonos, 7 nitrogênio, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, a tabela periódica hoje, atual, moderna, está aí em ordem crescente, a sua organização dada em ordem crescente dos números atômicos. Isso é muito importante. E toda vez que a gente anda por cima de uma mesma linha, perceba que os números atômicos são crescentes e consecutivos, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Mas, Igor, por que você está falando isso? Porque teve uma questão, uns anos atrás, da FUVEST, que falava justamente em um dos itens que existiam elementos químicos que estavam com ordem crescente dos seus números atômicos. Se a gente já se lembrar que a tabela periódica atual está em ordem crescente dos números atômicos, a gente deve se lembrar também que, percorrendo uma mesma linha, nós temos essa ordem crescente e consecutiva de números atômicos. Bom, é importante também aqui sempre lembrar que nós vamos ter uma legenda em toda e qualquer tabela. Se você tiver dúvida aí, evidentemente, você pode recorrer a essa legenda. E uma outra coisa importante que sempre dá confusão. Quando nós escrevemos os átomos dos elementos químicos, aqui, representado genericamente por X, nós temos o número de massa em cima e o número atômico aqui abaixo. Muitas vezes a galera confunde na organização da tabela periódica. Na tabela periódica, uma vez que nós estamos identificando os elementos químicos e o número atômico, a gente pode falar aí como sendo o RG, entre aspas, dos nossos elementos, é ele que ganha destaque. Então, o ferro tem número atômico 26. Ah, Igor, mas eu sempre confundo o número atômico com a massa atômica. Ah, mas se lembre que, neste caso, o número atômico sempre é menor do que a massa, uma vez que a massa é o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons. Belezinha? Bom, vamos ver aí as divisões da tabela periódica. Ela está dividida em um total de sete linhas, né? Então, nós temos sete linhas de divisão aqui na tabela. É claro que a gente não vai ficar chamando de linha, a gente vai chamar de períodos. Então, a tabela periódica está dividida em sete linhas, sete períodos. E é importante a gente se lembrar que é, aí, esses períodos, uma relação do número de camadas que eu tenho na configuração ou distribuição eletrônica dos átomos. Como assim? Se você se lembra, quando nós fizemos a configuração eletrônica dos átomos, nós vimos lá no modelo atômico de Bohr que havia a divisão da eletrosfera em sete níveis ou sete camadas eletrônicas. E, à medida que nós íamos nos afastando do núcleo atômico, a energia do nível da camada também aumentando. Mas o mais importante é lembrar que eram sete níveis e sete camadas. E quantos são os períodos da tabela periódica? Isso quer dizer o seguinte, se nós pegarmos os dois únicos elementos aqui da tabela periódica, que estão no primeiro período, que são o hidrogênio e o hélio, esses dois elementos nós sabemos, sem precisar fazer a configuração eletrônica, que os dois apresentam uma única camada na sua distribuição eletrônica. Por quê? Eles encontram-se no primeiro período. Se nós pegarmos os elementos aqui do sétimo período da tabela periódica, qualquer um desses, em cima dessa linha toda, todos eles, sem fazer configuração, nós sabemos que tem um total de sete camadas. Eu fiz a configuração eletrônica de um elemento qualquer, deu cinco camadas, eu sei que ele tem que estar no quinto período, na quinta linha da tabela periódica. Bom, nós também vamos ter as colunas, que dividem a tabela periódica. Ao total, nós vamos ter 18 colunas, 18 linhas na vertical. É claro que a gente vai chamar não de colunas, e sim de grupos ou famílias, que são as organizações dos elementos químicos que apresentam as mesmas propriedades, tanto química como também física. Então, nós temos essas características de 18 grupos ou 18 famílias. Hoje, na tabela periódica atual, segundo as normas da IUPAC, ela já recomenda que a gente faça a numeração direta, na primeira coluna até a 18ª coluna. Antigamente, nós tínhamos lá a descrição das famílias, 1A, 2A, aqui nós temos a família 3B, 4B, 5B, 6B, 3B, e assim por diante. Mas a gente vê com calma isso mais para frente. O importante é a gente lembrar que nós vamos ter a divisão da tabela periódica em 7 linhas, que são os nossos períodos, e 18 colunas, que são os grupos ou famílias. E nos períodos, nós temos uma relação direta com o número de camadas na configuração eletrônica. Nos grupos ou famílias, nós temos propriedades semelhantes, e vamos ver também que todos os elementos do mesmo grupo e de uma mesma família, nós vamos ter igual número de elétrons na camada de valência. Beleza? Muito bem. Temos mais divisões na tabela periódica. Ainda não acabou, né? Porque nós temos os blocos que são um total de 4. Esse primeiro aqui, à esquerda da tabela periódica, que então junta duas colunas. É aí o tal do bloco S. Lá na direita, nós temos aqui o bloco P. Igor, estou lembrando dessas letras. Na configuração eletrônica, a gente usava os tais dos subníveis, né? Ou orbitais. No caso aqui, a gente vai falar de subníveis. Pois é. Então, já viu que a gente teve a relação dos sete períodos com sete camadas, e aqui nós estamos falando dos subníveis. Bom, mas esses dois blocos, o S e o P, eles são ditos os blocos dos elementos representativos, que são os mais importantes para a gente, porque são os que mais aparecem aí no nosso cotidiano, que a gente tem mais contato e também o que mais aparece nas provas, né? Bom, nesse caso, todo e qualquer elemento que é dito representativo, todos eles que estão no bloco S e no bloco P, eles apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência em relação ao número da família, né? Então, se nós pegarmos aqui os elementos da família 1A, nós vamos saber já de antemão que todos eles apresentarão um elétron na camada de valência. Se nós tivermos aqui os elementos da família 7A, por ele estar no bloco P e ser, então, um elemento representativo, eu sei que todos os elementos aqui desta coluna, ou seja, desse grupo, dessa família, apresentarão um total de sete elétrons nas suas camadas de valência. Tudo bem? Bom, mas aí nós temos o bloco D aqui no meio da tabela periódica, que é chamado de bloco dos metais de transição externa, ou simplesmente metais de transição. O Igor nunca sei se eles são elementos metálicos. Bom, se eles são chamados de metais de transição... Ah, mas é transição. Não, mas são metais de qualquer jeito, beleza? E aqui embaixo nós temos o bloco F, que é chamado também de metal de transição, porém metal de transição interna. Belezinha? Bom, agora, dentro do bloco F tem coisa mais importante também para a gente comentar aí, né? Nós temos o sexto período, ele sai, na verdade, o bloco F aqui do sexto e do sétimo período. O sexto período, se a gente considerar o período, é sempre a linha que nós estamos percorrendo aqui dentro deste grupo. Nós vamos considerar que é a série, E, se eu estou percorrendo o mesmo período, nós vamos chamar de série, e é a série dos lantanídeos, porque o primeiro elemento que nós temos aqui, do sexto período, é justamente o lantânio. Então, é a série dos lantanídeos. Logo aqui abaixo, nós temos a série dos actinídeos, porque o primeiro elemento aqui, do sétimo período, é o actínio. Então, nós temos essa característica, beleza? Então, são quatro blocos de divisão da tabela periódica. São quatro subníveis, consequentemente, então, nós vamos ter quatro blocos da tabela periódica. Mas, Igor, o que tem de relação a esses blocos, o S, P, D e F? Essas letras indicam que todos os elementos que estão, por exemplo, no bloco S, terminam o subnível mais energético em S. Todos os elementos que estão no bloco P, terminam aí a configuração eletrônica do subnível mais energético em P. Assim por diante, a gente pode falar do D e do F. Se eu fiz uma configuração eletrônica, e eu percebi que o subnível mais energético é o D, então, eu vou posicionar esse elemento químico no bloco D, de metal de transição, nesse caso externo, beleza? Então, é importante ressaltar que esses blocos aqui, essas letras, identificam os tais subníveis, mas, colocado dessa maneira, energéticos, fazendo uma configuração eletrônica qualquer, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, perceba, o subnível mais energético é o subnível S. Então, esse elemento dessa configuração eletrônica tem de estar, obrigatoriamente, aqui, nessas duas colunas. Não sei onde, mas ele tem que estar ali, beleza? Fiz uma outra configuração eletrônica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. O subnível mais energético, que é sempre o último que a gente escreve, aqui terminou em D. Então, sei que eu vou ter que posicionar esse elemento dentro daquele bloco de metal de transição externa. Tudo bem? Bom, uma outra informação importante, grande parte dos elementos aqui da série dos actinídeos, eles são elementos radioativos. Aqui, por exemplo, a gente encontra urânio, a gente encontra plutônio, então, elementos químicos que são radioativos na série dos actinídeos. Tudo bem? Legal. Então, já vimos as divisões em períodos, em grupos ou famílias, em quatro grandes blocos S, P, D e F, sendo S e P elementos que são ditos representativos, o número de elétrons na camada de valência é igual ao número da família, ou o bloco D dos metais de transição externa e o bloco F, metais de transição interna. O que mais que a gente pode ver na tabela periódica, então? Bom, grande parte da tabela periódica são elementos metálicos. Três quartos, se a gente observar aqui da tabela, toda essa parte em azul são de metais. E qual é a característica dos metais? Os metais são todos safadinhos e adoram dar. Eles dão seus elétrons facilmente, pois é, os metais transformam-se em cátion de uma maneira muito fácil. A gente vai ver depois que existe uma propriedade chamada de eletropositividade, o caráter metálico. Mas todos os metais são safadinhos e adoram dar seus elétrons, então eles perdem elétron facilmente, formando o cátion. Grande parte da tabela periódica, então, são de elementos metálicos. Aí nós temos uma parte aqui em verde, que são os elementos que ficam numa região ali entre os metais e os elementos que não são metálicos. Eles são chamados de semimetais ou metaloides. Então, nós temos essa escadinha aqui, ó, bóreo, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, que são elementos chamados de semimetais ou metaloides. Essa terminação óide significa semelhante a humanoide, aqueles robôs humanoides, eles são semelhantes a humanos. Beleza? E aqui nós temos essa região em roxinho, que são os elementos não metálicos ou metais. Então, são elementos aí não metálicos. E aqui, nessa parte em amarelo, nós temos os elementos que são chamados de gases nobres, gases raros ou gases inertes. Inertes é porque eles não reagem e a reação química, na real, entre eles é muito difícil. Um detalhe importante, o hidroxênio. Elemento químico-hidroxênio aqui, ele é classificado, segundo o Park, como sendo um ametal. Mesmo que ele esteja sendo posicionado aqui, nessa primeira coluna da tabela periódica, cuidado lá, hein? Ele é um elemento classificado como sendo não metal. Ele é um ametal. Ou seja, as características do elemento químico-hidrogênio, eles são mais semelhantes a essa parte em roxinho. E aí, galera, mas por que ele foi posicionado ali? Ele foi posicionado ali especificamente por conta da configuração eletrônica de camada de valência, né? Mas não por conta das suas características. Belezinha? Legal. Já que, então, 3 quartos da tabela periódica, né? 3 quartos da tabela periódica de metal, a gente tem que saber as características. Já sabemos uma, né? Mas bora lá. São sólidos nas condições ambientes, exceto o mercúrio de símbolo HG, né? Que é um líquido. E ele é um líquido acinzentado. Aqui nós temos o mercúrio. E o mercúrio é utilizado para fazer aí os termômetros. Bom, se na sua casa você tem um termômetro cujo a parte que mede ali a temperatura é vermelha, saiba que esse termômetro não é um termômetro de mercúrio, e sim um termômetro com álcool e um corante. Ele faz uma medida de temperatura, não muito precisa, mas faz. Agora, os termômetros de mercúrio, eles podem ser e apresentar uma precisão muito grande. São aqueles termômetros mais antigos que eram utilizados aqui debaixo do, como chama esse negócio? A axila, né? A gente chama de sovaco mesmo. Era usado para medir aí a temperatura. E era interessante que você tinha que fazer esse movimento com o termômetro, porque o filamento de mercúrio, ele tinha que vir aqui para baixo no bulbo, né? Para depois, então, fazer a ferição da temperatura. Beleza? Hoje já são utilizados termômetros de trás, ou por causa da pandemia, os caras botam na testa, ou aqui, enfim. Sabe aquela coisa, né? Então, tá aí. Bom, e cuidado e atenção, que a coloração dele é cinza. Então, por isso que eu te falei lá, se for um termômetro com o flamento vermelho aqui no meio do caminho, saiba que não é termômetro de mercúrio, não compra essa bagaça. Falando em cor, olha lá. Em geral, eles são justamente cinza metálicos. Eles apresentam um brilho metálico, um brilho lustroso, como às vezes aparece nos textos das apostilas ou livros. Exceto o ouro, de símbolo AU, e o cobre, de símbolo CU. Esses dois elementos químicos apresentam coloração diferente. O ouro, ele é amarelo-dourado, enquanto aqui nós temos o cobre, que é alaranjado. Grande parte dos fios condutores, que a gente tem aqui, o fio do microfone, o fio que está alimentando a energia elétrica do computador e tudo mais, são fios de cobre. Lembrando que, tanto o ouro, quanto também o cobre, eles são metais, e eles são metais nobres. Ah, o ouro, tudo bem, eu sei que é um metal nobre, mas o cobre, às vezes, eu esqueço. Pois é, o cobre é um metal nobre sim, e a gente pode considerar o valor econômico dele. Tem muita gente que vai no poste, rouba os fios de cobre para vender. É caro esse troço aí. Então, ele é um metal nobre. Bom, além disso, nós podemos falar que eles apresentam altos pontos de fusão e também pontos de ebulição. Nós temos aí que eles são dúcteis e maleáveis, o que significa dizer que eles têm a capacidade de se transformar em fios dúcteis e também em folhas maleáveis. São as duas características. Depois a gente vê por que quando a gente estiver falando de ligações químicas, a ligação entre os metais é chamada de ligação metálica, modelo maior de elétron. E por isso que, então, eles podem ser dúcteis e maleáveis. São bons condutores de calor e corrente elétrica, é por isso justamente se faz aí os filamentos, os fios condutores com cobre. Existe sim fio de ouro, só que é muito caro. Enfim. E também bons condutores de calor. É por isso que o pessoal faz panela. Ah, é verdade, né? Panela de metal, alumínio no caso. Muito bem. E aí, como a gente disse, as características químicas dos metais é que eles são todos safadinhos, adoram dar os seus elétrons facilmente, então eles formam cations. Eles têm uma altíssima capacidade de perder os seus elétrons. Agora, o resto... Ah, vamos ver essa questão aqui. Eu ia falar dos ametais. A questão lá da Universidade de Caxias do Xuxo 2012, ele fala que qualquer metal pode ser obtido como um elemento químico composto, pode ser definido, aliás, como um elemento químico composto de átomos com caráter metálico, que apresenta boa condutividade elétrica e calorífica. Relacione as aplicações dos átomos metálicos apresentados na coluna A e aos metais a elas correspondentes listados na coluna B. Então, bora lá. Nós temos aqui, coluna A, afiação elétrica, termômetros, filamentos de lâmpadas incandescentes, joias e espelhos, camada protetora sobre peças de ferro. Bom, fiação elétrica. Acho que aí a gente já viu que pode ser cobre, né? Então, vou colocar aqui um. E mais? Termômetros. Opa, termômetros, nós temos o mercúrio 2. Qual que é o símbolo do mercúrio mesmo? Mercúrio é HG. Fechou, né? O cobre é CU. Muito bom. Ah, o estanho é SN. Vai lembrando aí. O tungstênio é W e a prata é AG, de Argentum. Muito bom. O que mais? Filamentos de lâmpadas incandescentes. Ah, nós temos aqui o tungstênio 3. É justamente aí o tungstênio. Essas lâmpadas são muito antigas. Ainda existem, claro, mas não são muito mais utilizadas porque elas consomem muita corrente elétrica. E como a eletricidade aí é cara, foi substituindo por lâmpadas de LED, por exemplo. E o tungstênio, ele também está na pontinha das canetas esferográficas, do tipo essa aqui, né? Então, ela fica na pontinha, sabe? Essas bolinhas aqui são revestidas de tungstênio. O que mais? Aí nós temos aqui joias e espelhos. Joias, espelho, prata. Então, quatro. Nossa, espelho eu não sabia. Pois é. O espelho é feito por uma fina camada de prata que consegue refletir aí a nossa imagem. E, finalmente, nós temos a camada protetora sobre peças de ferro, que é o estanho. Então, está aqui. O estanho, não sei se vocês já viram, é esse fio cinza, né? Todos os metais são cinza metálicos e eles servem para fazer soldas de componentes eletrônicos com esse ferro de solda. Então, é aquecido aqui. Você coloca lá o estanho, ele se funde em uma alta temperatura e você consegue soldar ou proteger aí peças metálicas. A folha de flanders é utilizada para fazer as latas, por exemplo, de conserva. Então, latas de conserva leva principalmente na soldazinha ali, na emenda, na junção, um pouquinho de estanho, certo? Então, vamos lá ver qual que é a alternativa que está aí nos parênteses corretamente indicado. 3, 5, 1, 2, 4. 3, 5, 1, 2, 4. Ficamos com a alternativa letra C de Universidade Caxias do Sul. Muito bem. Então, vamos lá. Agora sim, a gente fala da característica dos ametais, também conhecido como não-metais. Eles são encontrados em três estados físicos. Então, pode ser gás, pode ser líquido ou pode ser sólido. Por exemplo, nós temos aqui o gás cloro, que é um gás verde, com essa coloração aqui verde, meio amarelado, né? Verde, acastanhado. É um gás extremamente tóxico e muito asfixiante. Já foi até mesmo utilizado como armamento químico, né? Há um tempo atrás, o Isis, se eu não me engano, usou isso daí como arma química. Mata e dizem que a morte é horrível. Nós temos aqui o bromo, que é um líquido laranja. A gente vai falar bastante sobre o bromo e as suas características lá na química orgânica, nas reações de adição. E aqui nós temos o carbono, das duas formas halotrópicas, né? Na forma de carbono grafite e na forma aqui de diamante. Carbono grafite e diamante são formas halotrópicas do elemento químico carbono. Então, em relação aos ametais, são três estados físicos, né? Possíveis. Dos metais é muito restrito. A maioria é sólido, tirando o mercúrio, que é líquido sob condições, evidentemente, ambientes. E aí nós temos que eles são maus condutores de eletricidade, exceto o carbono grafite. Pois é, a gente vai ver lá nas aulas de eletroquímica que nos processos de eletrólise, a produção de alumínio, por exemplo, é feito com eletrodos, bastões de carbono grafite, porque eles são condutores de corrente elétrica. Nas pilhas, essas pilhas alcalinas que nós utilizamos, internamente nós temos um bastão de grafite, que é um dos eletrodos dessas pilhas, né? E ao contrário dos metais, os não metais, eles formam ânions facilmente. Então, se a gente for lembrar aqui da tabela periódica, característica, grande parte aqui é metal, aqui é ametal, né? O metal gosta de dar elétron, formando cátions, enquanto aqui os ametais gostam mesmo de receber os seus elétrons, formando aí ânions. Então, o metal forma cátion, o ametal forma ânion, e depois a gente vê que dá uma combinação muito bonitinha entre eles, chamada de ligação do tipo iônica, beleza? Bom, essa foi a parte introdutória que é bater o olho e saber o que a gente tem na tabela periódica. Divisão em sete linhas, que são os sete períodos relacionados com as camadas da distribuição eletrônica, as 18 colunas, que são os nossos 18 grupos ou famílias, reunião dos elementos com as mesmas características, a divisão nos quatro grandes blocos SPD e F, sendo SP elementos representativos, D elementos ou metais de transição ou transição externa, bloco F, transição interna, sendo que no bloco F, sexto período, lantanídeo, sétimo período, actinídeo, grande parte dos elementos do bloco F são radioativos, principalmente da série dos actinídeos, e também as características dos não metais e dos ametais, principalmente dos metais, porque grande parte da tabela periódica apresentam essas características, beleza? Bom, na próxima parte, a gente fala sobre a descrição dos elementos de cada uma das famílias mais importantes que são dos elementos representativos. Até lá!